O Espírito Santo é uma pessoa Alguns textos aparecem aqui no quadro, eu vou lê-los agora Romanos 8, 27 Aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito Porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos Olha, o pronome pessoal é usado aqui em relação ao Espírito Santo Ele O Espírito Santo tem mente E o Espírito Santo que intercede pelos santos E o pronome pessoal é usado Há algumas pessoas, profundas conhecedoras da palavra de Deus Que dizem que o Espírito Santo nada mais é do que a mente de Deus Já ouviu dessa história? Há pessoas que dizem, não, o Espírito Santo é a mente de Deus Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo tem mente Então é a mente da mente Entenderam? Se o Espírito Santo é a mente de Deus E a Bíblia diz que o Espírito Santo tem mente Então é a mente da mente O Espírito Santo é uma pessoa O pronome pessoal é usado aqui Ele tem mente E ele intercede Mas o Consolador O Espírito Santo A quem o Pai enviará em meu nome Você não pode dizer que são a mesma pessoa, queridos Queridos O Espírito Santo É mais um texto onde aparecem as três pessoas O Espírito Santo O Consolador Quem o Pai enviará em meu nome São três pessoas aqui Esse Vos ensinará O pronome pessoal Esse vos ensinará todas as coisas E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito Ele fala Ele intercede O pronome pessoal é usado Ele ensina Quando ele vier De novo O pronome pessoal Quando ele vier Convencerá o mundo Do pecado Da justiça E do juízo Quando vier porém o Espírito da verdade Ele Vos guiará toda a verdade Porque não falará Por si mesmo Mas dirá tudo O que tiver ouvido E vos anunciará as coisas Que hão de vir Então O Espírito Santo é enviado Ele ouve Ele fala Ele intercede Ele ensina São atributos do que? De uma pessoa Agora eu faço um apelo Com todo amor e carinho Se uma pessoa Nem crê Que o Espírito Santo É uma pessoa Como é que o Espírito Santo Pode agir na vida dessa pessoa Desse indivíduo? Como é que eu vou discutir Com alguém por exemplo Que nem crê Que o Espírito Santo exista Ou que é um ventinho Que é uma força Se a própria pessoa Do Espírito Santo Não conseguiu convencer você Meu amado irmão Não é o pastor Roberto Motta Que vai convencer Agora entenda uma coisa Você pega contra o pai E o pai perdoa Você pega contra o filho E o filho perdoa O único pecado Que não é perdoado É o pecado contra o Espírito Santo Me parece que ele não pode ser menor Que o pai e o filho Porque o pecado contra o pai É perdoado Contra o filho é perdoado Mas o pecado contra o Espírito Santo Deus não pode perdoar E eu Pergunto para você Se é Será possível Uma questão filosófica Que quando a pessoa Diz que nem crê Que o Espírito Santo exista Já pecou contra o Espírito Santo Se isso aconteceu Meu irmão Não há nem salvação Para você mais Mas eu oro a Deus Para que a pessoa Do Espírito Santo Continue Agindo na tua vida Para que você Entenda Essa verdade Simples Na palavra de Deus Pastor Motta Mas Vai mudar alguma coisa Se eu creio que é um só Um único Deus E uma única pessoa Ou se eu creio que é Um único Deus E três pessoas Faz alguma diferença Amado irmão Não faria nenhuma diferença Se a Bíblia não dissesse Que é um único Deus E três pessoas Pastor Motta Faz alguma diferença Meu irmão Guardar o sábado E o domingo Não faria nenhuma diferença Se a Bíblia não dissesse Que é o sábado Faz alguma diferença Se Jesus Volta antes do milênio Depois do milênio Não faria nenhuma diferença Se a Bíblia não ensinasse De maneira muito clara A questão do milênio E das duas ressurreições Pastor Vai mudar alguma coisa Muda Porque o assim Diz o Senhor Faz alguma diferença Faz toda a diferença Porque é o que a Bíblia ensina Um único Deus E três pessoas Não entristeçais O Espírito de Deus Ele pode ser o que Entristecido No qual fosse selados Para o dia da redenção Efésios 4 Versículo 30 É uma pessoa E é uma pessoa divina Hebreus 9,14 Diz que o Espírito Santo É eterno Salmo 139,7 a 10 A palavra onipresente Não aparece no Salmo Não anote o texto E vá procurar a palavra onipresente Porque ela não está ali Mas a ideia está Que a pessoa do Espírito Santo Está em todos os lugares Ao mesmo tempo A palavra onipresente Não está ali Mas a ideia está 1 Coríntios 2,10 e 11 Diz que o Espírito Santo Sabe todas as coisas Ou seja, ele é onisciente 1 Coríntios 2,10 a 11 Da mesma forma Não aparece o termo técnico Onisciente Mas a ideia ali está Salmo 139 Lê inteirinho Mostra que o Espírito Santo É onipotente O Salmo 104,30 Diz que o Espírito Santo É criador Então vejam É uma pessoa É uma pessoa Eterna Onipresente Onisciente Onipotente E é criadora Logo, só pode ser uma pessoa O que? Divina É onipresente Onisciente Onipotente O Espírito Santo É criador É eterno Logo, são atributos De o que? De uma pessoa Divina São os atributos De Deus Eternidade Onipotência Onipresença Onisciência Criador De todas as coisas É uma pessoa E uma pessoa O que? Divina Eu rogarei ao Pai De novo aqui As As três pessoas Jesus está dizendo Eu rogarei ao Pai Disse no começo da palestra Era um teatrinho Quando Jesus falava com o Pai Não São pessoas distintas Eu rogarei ao Pai Mas o mesmo Deus Eu rogarei ao Pai E Ele Vos dará Outro Consolador Dá pra você entender Que Jesus e o Espírito Santo São duas pessoas distintas Eles não são a mesma pessoa Vou ter que escrever em grego Em chinês Em russo Pra você entender Eu rogarei ao Pai E o Pai Vos dará Outro Consolador Afim de que esteja pra sempre Convosco Eu vou dizer uma coisa Pra encerrar, queridos Não entende quem não quer Você pode ficar com a Bíblia Ou com a teologia do louco Camarada que só pega Dois ou três versículos bíblicos Pra soltar a flecha Aonde ele quer Se você estudar a Bíblia Como um todo Eu tenho até um estudo Que não foi preparado por mim Foi preparado pela comunidade judaica Mostrando a Santíssima Trindade No livro de Ezequiel Talvez até apresente um dia Nunca o fiz Seja muito complicado, não É que são tantas e tantas e tantas palavras em hebraico Mas eu posso até passar o estudo pra quem quiser E Além dessa palestra que eu apresentei aqui hoje à noite Eu tenho mais trinta e duas Sobre o mesmo tema Apresentei uma Tenho mais trinta e duas Infelizmente o tempo não permite Poderia ficar aqui trinta e três noites Só apresentando esse assunto Que é um assunto Que a Bíblia Não Desenda nos mínimos detalhes Mas de uma maneira muito clara Ela apresenta A doutrina da Trindade É uma doutrina bíblica É um único Deus E ao mesmo tempo três pessoas Você conseguiu entender isso ou não? Eu oro a Deus Para que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida E eu oro a Deus Para que as pessoas sinceras Continuem estudando o assunto Mas leiam Retenham, sabe? Leiam tudo e retenham o que é bom Eu tenho alguns livros de teologia em casa Uns quatro ou cinco mil A maioria absoluta Não são livros Da igreja adventista do sétimo dia Agora, eu leio Eu procuro Eu vou atrás Eu mesmo já tive dúvidas Em relação a algumas coisas Agora Eu não me deixo levar Por qualquer ventinho de doutrina Porque alguns irmãos Que agem da seguinte maneira Eles não tem Um alicerce É como se eles estivessem Na areia movidiça Um chega E puxa a marada para cá Aí o outro vem Pega uma outra coisa Puxa a marada para lá Aí o outro vem E puxa para cá Aí ele fica assim Sabe? A sua fé Deve estar alicerçada Assim diz o Senhor Na palavra de Deus Deus o Pai Deus o Filho E Deus o Espírito Santo Nós vamos ouvir um hino agora Uma oração Até a próxima